Hoje, a partir das 18 horas, aqui na sua TV Locutor, iremos falar de cinema. A sessão inicial, vamos chamar assim uma matinê, iremos uma livra da apitação do filme Bastil das Bestas, do cineasta pernambucano Cláudio Assis. Bastil das Bestas, um polêmico filme da safra, o não menos polêmico Cláudio Assis. E em seguida, na sessão principal, digamos assim, Alain Delon e sua participação no filme Eu Sou o Servo, parte do filme rodado no distrito de Santa Fé de Arara. Alain Delon viria a falecer no mesmo ano, essa gravação foi feita em 98, início do ano, e Alain Delon viria a falecer em março, abril. Então, hoje, a partir das 18 horas, no seu Cine Lido Bar, aqui na TV Locutor. Aguardo você!